E uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte definiu os procedimentos para evitar transtornos no dia 5 de outubro. O objetivo é levar segurança e tranquilidade para os eleitores no momento da votação. A reunião contou com as presenças das polícias federal, civil e militar, além de representantes do Ministério Público e da própria Justiça Eleitoral. O gabinete acertou os detalhes de segurança para o dia da eleição. 450 policiais federais vão agir em conjunto com outros órgãos para autuar as pessoas que forem presas em flagrante no próximo domingo. A atribuição para apuração dos crimes eleitorais é, primeiramente, da Polícia Federal. Em locais que não houver Polícia Federal, vai ser supletivamente exercido pela Polícia Civil. Outra medida adotada vai ser o combate à venda e o consumo em público de bebidas alcoólicas. Se ela não tiver condições de manifestar a sua cidadania em razão de uma embriaguez que suprima a validade, essa pessoa pode ser até convidada a retirar, mesmo porque a embriaguez em público, por si só, desde que venha a praticar, inclusive, escândalo, é uma contravenção penal que já é tipificada no decreto 3.688 de 41. A fiscalização também será intensificada para combater a tradicional sujeira deixada pela propaganda de boca de urna. Este ano, o tribunal adotou uma estratégia diferente. Vai tentar convencer coordenadores de campanha a entregar antecipadamente as sobras de material. Nós pedimos aos partidos e aos candidatos que eles colaborem conosco e até espontaneamente levem todo esse material em ser vivo ao corpo de bombeiros. Já está preparado para isso. Quem for pego fazendo boca de urna pode ficar preso por até um ano e pagar multa que vai de 5 a 15 mil reais.